E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou gravar um pouquinho mais do meu jogo do The Sims, fazer um gameplay. Vocês amaram o primeiro vídeo que eu fiz, vocês sabem, eu não sou gamer e tals, mas estava muito afim de voltar a jogar The Sims, que era um jogo que eu jogava quando era pequena. E aí que eu partilhei com vocês o primeiro vídeo, vocês amaram. O primeiro vídeo foi construindo a minha família, né? A minha família mesmo da vida real no jogo. Só que, né, como foi a primeira vez que eu fiz, e eu não sei mexer muito no The Sims 4, eu já fiz cagada. Eu não vou ter a minha família como família, eu não vou ter vínculo entre mim e meu marido. Então nós somos duas pessoas, então a gente vai ter que se apaixonar ainda aqui. Então o foco de hoje é fazer esses dois bonitos se apaixonarem e casarem. Mas pra eles casarem eu quero dar uma festa de casamento. Estilo a nossa, eu vou tentar reproduzir a nossa, não sei se vai dar. Mas uma festa de casamento vai ter. Então é isso, vamos para o jogo. Gente, por favor, não se esqueçam de quê? De deixar um like, cara. Eu sei que vídeo de game vocês querem logo assistir, mas o like ajuda pra caramba. E eu também consigo ver se vocês estão gostando. Então deixa seu like, se inscreve aqui nesse canal, me acompanha lá no meu Instagram. E por favor, não se esqueçam de deixar dicas nos comentários, gente. Porque eu sou nova no The Sims. Então tem muita coisa pra aprender com vocês que já jogam há mais tempo. Deixem dicas, sugestões. Ai meu Deus, seu WhatsApp que não para de gritar. Gente, então, vamos começar aqui o jogo. Eu me pudei pra essa cidade aqui, entendeu? Do negócio de fama. Sangue chuno. Nem deve ser assim que fala. Só qual o problema? Eu vim pra cá sem querer. Gente, deu, deu, saí. Eu tive que me botar pra morar em algum lugar, botar na gente. Mas foi sem querer. Aí eu botei aqui nesse apartamento. Oi, gente. Então, vou ter que regravar aqui o negócio. Porque o áudio não estava pegando. Porque aqui, a imagem é da câmera, o áudio é do celular e a imagem é do computador aqui, do jogo. Então, imagina na hora de sincronizar tudo. Eu que luto, né? Mas, enfim. Eu estou aqui já no modo de construção. Vou até ficar olhando pra esse celular pra ele não decepcionar de novo. Eu tô aqui no modo de construção. Ai, tô botando aqui as luzes. Porque esse apartamento não tem luz nenhuma. E a gente não tem condições, né, gente? De ficar sem luz, pelo amor de Deus. Ai, gente. Eu tô muito ansiosa pra começar logo a montar o nosso apartamento. Porque eu quero mesmo reproduzir esse apartamento aqui no The Sims. E depois montar a nossa casa dos sonhos. Mas calma, né? Uma coisa de cada vez. Primeiro eu tenho que botar a iluminação. Porque até pra botar a iluminação eu estou travada aqui. Que é muita opção, sabe? Às vezes eu fico um pouco confusa. Ah! Vou botar todos esses aqui. Porque esse aqui que eu botei, ó. Esse aqui. Muito caro. 105 reais. Acabei de achar uma mais barata. Então, cancela. Cancela. Ok, pessoal. Lindamente iluminado. Então, vamos fazer assim. Aqui vai ser a sala. Aqui vai ser a cozinha. Aqui vai ser o banheiro. Aqui vai ser o quarto do Robert. Aqui vai ser o quarto da Raiane. Por quê? Porque eles ainda não estão casados. Vocês sabem, né? O Robert, a gente não morou junto. A gente não morou a distância. O tempo todo. E agora que, infelizmente, porque eu sou uma lerda. Eu não botei vínculo entre eles. A gente tem que fazer eles se apaixonarem. Eles não vão já dormir na mesma cama. Entendeu? Porque eles não são nada um do outro. Tá, vamos começar a decorar o quarto deles. A gente tá pobre. A gente só tem 22 mil reais. Nossa, Raiane. Isso é pobreza. Não, mas assim, gente. Pra você mobiliar apartamento tudo, né? Não sabe como é que é, né? Não, mas assim, gente. Não, mas assim, gente. Não, mas assim, gente. Não, mas assim, gente. Ah, gente, foi isso Vou ficar enfeitando mais nada não Esse negócio fica temporário mesmo, então vamos começar a ver esse jogo Que eu estou ansiosa Ok, vamos lá Gente, vai fazer alguma coisa Entra na casa, gente Vim pra cá Cadê? Quero aumentar o som Gente, esse Robert Tá cheio, meu filho Mas você lembra Do parto que foi por causa Dele no jogo Foi difícil Oxi, mãe Oxi, mãe, aqui, pessoal Oxi Vamos dar um beijo Vamos ter o meu preencheio De Beijo Oferecer amizade Conhecer não Ele é meu filho Preciso conhecer Mas eu já botei conhecer Ah, só o som Só o som Fala pro teu cachorro Isso Você Você não vai falar com Você já quer conversar, né Já quer conversar com o Robert, né Olha Não sei que ela ia sentar do lado dele Ela tá bem na frente do Robert Sentou do lado, hein Danadinha Isso Vai Vai conversando Conversa sobre o clima Isso Compartilhar ideias Entusiasmar-se com cães Contar história dramática Que é essa coisa que a Rayane gosta de fazer Gente, essa menina tá muito eu Cadê as minhas necessidades Isso Tá tudo ótimo ainda Ah, passa rápido Se apaixonem logo Eu quero fazer o casamento Ih, o Dobby, ó Tá latindo Ah, Dobby Dá licença Bora, gente Elogio sincero É agora, hein Ih, brigaram Furiosa Situação sem vencedor Por que eles não entendem Nenhuma lógica Ai, gente Rayane Roberts Sendo Rayane Roberts Gente Ó, o Robert tá furioso Tá furioso Rayane tá furioso Ai, que gente dramática Sensível Agora você que vai puxar a conversa com ela Otário Mandar embora Tá na minha casa Já vi que eles não podem discutir coisas assim Porque eles não têm maturidade Mais escolhas Vamos tentar algo romântico Não, tá vermelho Fiquei com medo Contar história engraçada Ver coisas engraçadas Chegaram um entendimento Fiquem bem Fofocar Que fofocar Todo mundo vira amigo fofocando Hum, a cara dela Minha cara Hum, tá de antipática Ih Vai dar ruim Ah não Gente, vai ser difícil Se os dois ficarem bem Ai, gente Vocês são muito dramáticos Ô, não, não Volta Volta, Rayane Rayane tá furiosa Tentar se acalmar Ih, gente Eu fui tentar me acalmar Cadê? Rayane se acalma se olhando no espelho Olha lá Fala, você é maravilhosa Tá tudo bem Calma Ai Amiga Você tá Calma Para com isso Vocês tem que casar Vocês se amam Vocês só não sabem ainda Vamos lá, gente Perguntar sobre o dia Vai lá Vai lá Pergunta Ah, o outro A cara do outro Tô revoltado com a vida A cara, gente Eles conversam Mas eu tô com cara de ódio Rapaz Vamos lá Vou botar várias coisas pra fazer Chegaram o entendimento Será que eles conseguem? Não E ele tá falando com cara de raiva E eu continuo com cara de raiva Não Não quero cometer Eles não tão conseguindo, gente Chegaram o entendimento Não, não quero cometer Não, não quero Quero Termina Meu Deus Vai ser difícil Conta história engraçada Vai, várias coisas engraçadas Esses dois tem que se dar bem, gente Dar presente Todo mundo adora um presente Ó a cara dele de raiva ainda E ele tá pensando Caralho Caralho Ah, ó Ah, ó Lascou Conta muita história engraçada Por favor Envergonhado Comentário desajeitado Volta aqui Robert Você não vai dormir, não Você não vai dormir Ah, não Ele quer se esconder Ai, para Para com isso Vai dar Chego nela Chega nela Chega nela Romântica Pergunta se é solteira Pergunta Tudo bem perguntar se é solteira Né Espero que ela não se sinta ofendida também Vai, vamos lá Ai, meu Deus Estou nervosa Ai, meu Deus Estou ofendida Não Ah Deu certo Uma carinha dela Acho que ela gostou Mais escolhas Romântica Cantada Ih, ela gostou Paquerador Fechou Fechou, então Agora Vamos 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 Beijar mãos Paquerar Sussurrar galanteios Provocar Paquerar Nem consegui Que lindos Ai, ela está gostando Ai, finalmente Nossa, vamos botar mais coisa Pose sensual Nem sei como é que é uma pose sensual Mas é isso aí Vamos Só vamos Vamos Agora vocês tem que casar Oferecer rosa Elogiar a aparência Elogiar a aparência Confessar a atração Porque você já está apaixonada por ela Com certeza Romântica Abraçar Já pode beijar Tem beijo Vamos ver se tem beijo Quero beijo Pedir Primeiro beijo Não, primeiro beijo não Vamos namorar Pra depois beijar Que a gente é desses Pedir pra ser namorada Fico nervosa Que eu não sei se essa louca vai aceitar Ai, ó Ah, estou namorando Já tiraram a selfie? Já vou mostrar aí a selfie Que a gente tirou Assim que a gente começou a namorar também, hein Ah, beijaram Ih, apaixonou Raiane acaba de se tornar Ah, namorada Ai, gente Que linda lá Tchau Raiane foi cagar, gente Que isso Minha filha? Ah, xixi, né Ah, a carinha dela Foi um xixi Ó, satisfeita Feliz Namorando Tá, beleza Robert Querido Vai preparar algo Pra gente comer Vai preparar algo Assar Brownies Que a gente gosta de brownies Tá lá, amado Cadê o Dobby? Dobby tá só Ô, Raiane Ô, minha filha Vem falar com seu filho Relaxar e esparecer Isso Pega o xixi Ô Que delícia Que gostoso, gente E o Robert tá ali Fazendo o jantar Hum, gostoso Que menino prendado, cara Não, a minha cara aqui tá melhor A cara de danadinha Legal Agora a Raiane Vai pegar o quê? Ué, cadê o brownie? Ah, ele botou ali Ó, que fofo Ah, pegaram uma porção Mas até agora a gente não foi procurar um emprego, né Que importante Eu acho que eu fiquei sentada Decorando essa casa Pra gente já sair Que a gente já quer Já o quê? Ai, gente É que isso aqui tá tão Nossa realidade Sabe? Que eu tô achando fofo Ai, gente Que coisa mais linda Gente Vou logo montar nosso casamento Ah, não Ele ainda não me pediu o casamento Peraí A gente já vai falar com a Raiane Beijar Já vai beijá-la Acho que ela tá te ignorando, Robert Hum, depois de comer Que delícia Nem escovaram os dentes Excelente, amigão Aí a Raiane já voltou a comer Com a boa Raiane Que eu sou Tá, agora A gente tem que pedir É no casamento, Robert Vamos lá Ser instigante Beijo apaixonado Declarar amor eterno Acariciar a bochecha Eita Nossa, viu? Tô quase tornando um Eita Elasqueira Olha Vocês veem São danadinhos, hein Vamos lá Ter um bebê no chuveiro Que isso Propor Olha o Robert Se declarando, gente A cara dele é isso Essas coisas Ó, 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 ó É agora, hein Bora, gente Tô com pressa Ué, desistiu de propor E tá batendo papo Ô, Robert Qual foi? Propor Robert está pedindo Raiane em casamento Ó, ó lá, gente Bota aí nos comentários Palminhas Só pra ver quem tá assistindo Até agora Ai, que fofos Ó Beleza, gente Agora eu quero Ó, eles estão tendo Uma conversa quente Ó, vocês vigiam Tem que casar Planejar casamento Isso Isso Agora vai Noivo ou noivo Ok Dois necessários Aí temos três Caramba Muitas amizades Provedor de comida Vamos contratar um Pra essa função Mixólogo Nem sei o que é isso Mas vamos contratar um E um musicista Vamos contratar um Também Vamos escolher agora Onde que a gente vai Casar Ah, vamos casar Nesse parque Ah, não, gente Tem mais opções Nossa Que lindo Esse aqui, gente Esse aqui também Tá lindo Ah, olha Esse, gente Casar na praia Não Que fofo Vamos casar Na praia Não, Rainha Você não casaria Na praia mesmo? Hum, eu gostei Dessa praia aqui Sabe por quê? Porque a gente A gente consegue Decorar bem O casamento Ai, gente Tô no maior dúvida Se ele escolhe praia Ou Acho que eu vou escolher Que legal Ih, eu tô pronta Oh, oh Quero casar com esse vestido Não Gente, vou usar agora O primeiro Truque Tá? O primeiro cheat aqui Porque sem condições De eles casarem Desse jeito aqui Então vai todo mundo Ficar perfeito Ótimo e feliz Pronto Já fiz na Rayane Agora eu vou fazer No Robert Pronto Todo mundo muito feliz E agora O que eu tô fazendo também É desativar a queda Ou seja Até esse casamento acabar Eles não vão ficar tristes Gente O Dobby veio, né? Gente Por que que o Dobby Não está aqui? Cachorro Fica na festa Cadê o Dobby? Ai, ele veio O Princeso Olha o pessoal Chegando Os fornecedores Tudo chegando Isso aí, pessoal Calma, gente Calma que ainda não começou Ainda não começou O casamento Vamos decorar Ansiosa Para decorar E aí, pessoal Tudo bom? Gente Voltei Voltei Dois dias depois De eu ter gravado A primeira parte, né? Mas eu pensei Cara, preciso terminar Esse negócio com o pessoal Então voltei Para a gente terminar De montar O casamento, né, gente? Vamos decorar Esse casamento Já deixou o seu like? Por favor Deixe seu like Não se esqueça O like é muito importante Porque eu vejo Que vocês estão gostando E esse vídeo É entregue para mais pessoas Estou aqui esperando O The Sims inicializar Para a gente começar Gente, estou emocionada Com o casamento Vocês também estão emocionados? Não sei se eu vou conseguir Deixar muito parecido Com o meu Com o nosso mesmo Que foi Dá um oi aí, amor Com a sua mão Ué, pessoal Eee, lasqueira Ok Ok, entramos Chegamos Raiane vai trocar de roupa Isso De novo Vai Troca de roupa Isso Voltamos Bora lá então Construir, gente Esse casamento aqui Que só vai ter três pessoas Meu Deus A gente está com pressa A gente colocada Não dá nem para conhecer gente Ok O casamento vai ser Neste cantinho aqui E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Quis botar embaixo dessa árvore Ai, cadê? Ué, a árvore sumiu, sumiu Embaixo dessa árvore roxa aqui Ai, achei muito fofo E ó, gente, que coisa mais fofa da vida Ai, gente, tá muito fofo E aqui do lado Eu botei uma churrasqueira Como se eles fossem fazer churrasco Eu pensei, ah, sei lá, ia ser legal Não encontrei muita coisa no Decimus pra botar aqui em cima Então eu pensei, vai que rola alguns Comens e bebes e aí o pessoal bota aqui em cima, né? E aqui eu botei Uns negocinhos tipo de festa americana Que é os talheres, os copos, os pratos Bem festa Americana, né? Bom, gente E essa foi a decoração, e aí, vocês gostaram? Me contem Se vocês gostaram, porque Deu trabalhinho, eu fiquei 1h10 Pra montar isso tudo aqui É que eu também não tenho muito costume, né, pessoal? Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam Nessa festa da decoração E agora, vamos, né? Cadê a Hayane? Volto pra Hayane Ai, que lindos Olha, ele já olhando a decoração Ok, vamos lá, então Ó o Dobby ali O Dobby também vai casar com a gente, né? Óbvio O Dobby não podia faltar Ok, vou dar play aqui Show O Hayane, não Ó, ela adorou, ó Viu aqui, ó Ela adorou Ó, o Robert já foi Passou Ih, já deu um beijão Eu nem mandei dar um beijão, hein? E a mulher aqui, invejosa, viu? Ih, o Robert já foi lá, ó Robert, o que você tá fazendo ali, meu filho? Ele tá indo pra onde? Meu Deus Onde é que esse menino tá indo? Vê nele Ele vai jogar Nosso casamento Tá bom Enfim Bora lá, Hayane Ahn, o que a gente tem que fazer aqui? Preferência utensílio Preferir Ah, eu tenho que escolher Aparelitinhos de aço Ah, tá Ela foi jogar com o Robert Que lindo Isso aí, no casamento Você jogando Normal Maneiro E, ó Um monte penetra no casamento Robert Beleza Tá conversando Mas vai lá fazer um churrasco Grelhar Espetinhos de frango Com chimichurri Cachorro quente Que a gente adora Hayane Eu não sei Como é que faz essas coisas Agradecer um convidado por vir Vamos lá Que tem algumas metas Pra gente seguir aqui, ó Agradecer por vir Isso Como é que eu faço Pra tomar bebida, pessoal? Acho que tem que ter um bar Pera aí Acho que a gente vai ter que botar um bar Aqui Botar um som, né? Aqui não tem som, não Botar um som também Que eu esqueci Caixa de DJ Tá aqui, ó A caixa do DJ Tinha esquecido Do DJ Bar Bora botar um bar Bem legal Esse aqui Acho que tá bom Acho bonitinho Ficar ali, né? Vocês não acham que super combina? Não, melhor botar o DJ aqui Aqui E o bar Aqui, né? Pra ficar tudo um próximo do outro Isso Legal Bora voltar pro jogo Isso aí, Rayane Enquanto o Rob está fazendo o cachorro quente Gente, o que o Dobby quer? Vamos lá ajudar o Dobby Qual é o problema? Vai lá Vê com teu filho qual o problema Vai, para de conversar Meu Deus Qual o problema, Dobby? Tá Qual o problema dele? Faz a necessidade Ele não quer dar petisco grande Ih, ele fez xixi Tem que limpar o xixi Tá, agora o Dobby tá bem Ah, o moço do bar O mixólogo, né? Pelo visto o nome dele Quero tomar uma bebida, né? Porque Preparar uma bebida Pedir uma bebida De bebida Água Suco Creme e cola Ah, que bonitinho Eles gostam muito de ficar perto um do outro Olha, o Dobby cagou Dobby Eu sentei Robert saiu Maneiro Aí ela vai atrás do Robert Gente, tem que limpar isso aqui Jogar fora Cocô Isso Vai lá Olha aí, eles vão sentar Fofos, o Dobby Conversar com o Dobby Ah, olha lá A convidada Agradecer por vir Vai lá Agradece a menina por ter vindo Pra gente cumprir isso aqui Isso Fazer os noivos se beijarem Meu Deus Tá muito difícil Ai, gente A festa tá quase acabando Vai lá dar um beijo Mais escolhas Romântica Beijar Tá, já agradeceu Pode sair dali E depois você vai pegar uma bebida Perdi bebida Água com gás Isso Todo mundo Ai Isso Beijaram Isso Pegaram outra bebida Isso Vai lá Isso Ótimo Mas então Eu quero comer comida Mas eu vou comer comida como? Eu não sei quem tem que fazer o comido Será que aqui tinha que ter tipo um fogão? Tá, vai Vou tentar pegar um fogão Ai, gente Muito difícil casar nesse jogo Um fogão chique Vou botar fogão aqui atrás Só quero ver se a moça vem Entendeu? Eu contratei uma moça Contratar funcionário Vai que a gente tem que casar, né? Acho que a gente tá Ó, o pessoal tá dançando Ó Ó lá A festa tá sendo legal Ó Maneiro A pessoa tá gostando da festa Mas a gente pode casar, né? Beleza Vamos casar Mas como é que eu faço eles pra assistirem? Tá, vamos casar Ó Ó, vamos casar, gente Ó Peraí, vamos ver se as pessoas vão assistir É Espero que as pessoas estejam assistindo Ó Ó Sai, ó Passou na nossa frente Ninguém respeitando Ó Mô, casamos Ó Que lindo Que coisa Que linda cerimônia Robert está trocando votos com o Rayane Quem quiser ver o nosso casamento de verdade O link vai ficar aqui na descrição do vídeo Ó Ó Vigia Ai, a gente tem uma foto parecida com essa Vou botar aí pra vocês verem Lindas Casaram Ok, então o objetivo principal foi se casar Então agora a gente vai comer Ó o Dobby aqui interagindo com as pessoas, meu filho Ah, olha A Rayane está feliz Fofinha Bichinha Eu quero saber cadê Olha, gente Eles assistiram, ó Que fofinhos Que fofos Não cagaram Agora eu só queria encontrar A moça Que vai fazer a comida Vai, dança com seu marido Ó o Dobby ali O Dobby só aproveitando a festa Ih, agora a Rayane é uma DJ Maneiro eles dançando Ai, gente, não é boa Essa festa é um sucesso Ó, todo mundo, ó E o Dobby ali também, ó Ai, gente, fala sério Essa festa é um sucesso Mas eu acho que o The Sims não vai considerar a minha festa um sucesso Porque não teve, ó Que ia pegar a primeira fatia e comer comida Ai, mas peraí Dava pra pelo menos comer alguma comida Né, que já tinha Vou pegar esse cachorro-quente aqui Pra gente conseguir pelo menos Pegar uma porção Tá bom, Rayane Chega de dançar Cadê eu? Sumi Olha lá, conversando, interagindo Isso Conseguimos Só não tivemos a primeira fatia de bolo Porque nem tivemos bolo Isso Ah, lindos Aí, esse pessoal vai conversando O que é isso? Cereal Queria no meu bolo Não tivemos bolo Tá bom, gente Já acabou, né? Estão se beijando Conversando Onde é que eu fui? Onde é que eu tô? Ah, quero fazer xixi Olha, casamento concluído Ganhamos uma medalha de prata Gente, vocês viram, né? Eles casaram O que vocês acharam do casamento? Achei que foi bem legal Botei musiquinha Tudo só faltou comida, né? Mas pelo menos o Robert fez aquele cachorro-quente Pra só comer o cachorro-quente mesmo No casamento Agora Eu vou encerrar esse vídeo aqui, né? Porque Agora eu vou montar a nossa casa Ai, Rainha, mas e a Lua de Mel? Então, pensei aí da gente viajar De Lua de Mel Mas só vou mostrar isso No próximo episódio E no próximo episódio Eu pretendo mostrar Essa viagem de Lua de Mel E também A construção Desse nosso apartamento aqui No The Sims Entendeu? Eu vou tentar reproduzir Todo esse apartamento No The Sims E é isso Tô muito animada, gente Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like Também se inscreva aqui no canal E me acompanha lá no meu Instagram Nando Oliveira, tá bom? E é isso Se vocês gostaram desse vídeo De deixar aqui também no comentário O que? Ah, sei lá Dando sugestões Dicas do jogo Sugestões de Coisas que eu posso fazer com eles Então deixe suas sugestões E continue assistindo Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchauzinho